Como está? Primeiramente eu quero me desculpar, eu estou com uma cara de cansado, estou com os olhos um pouco vermelhos, é bem tarde, estou chegando das cirurgias e da revisão dos pacientes, mas eu não poderia acabar o dia de hoje sem gravar um vídeo. Aconteceu duas situações hoje, uma paciente consultou comigo para me agradecer que seguiu umas orientações sobre a abstinência, fugiu de alguns alimentos e as dores pelo corpo dela desapareceram e agora a menos de 20 minutos eu estava conversando com os familiares de uma paciente que fez uma cirurgia de reto conosco e a familiares estava lá e disse Olha doutor, eu tive uma consulta com minha mãe e eu vi o senhor dizendo quais alimentos que poderiam causar dores no corpo, eu tirei e estou sem dor. E eu disse, eu vou ter que compartilhar com o público estas orientações. Eu quero falar sobre alimentos que causam dores no corpo. Olha que vídeo interessante, esse vídeo é para ser compartilhado, você conhece pessoas que tem uma dor aqui, uma dor ali, estão sempre se queixando de dor? É para você, é para os teus conhecidos, para os teus familiares que tem que ser compartilhado esse vídeo. Eu sou Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião das doenças do intestino, do réptico do ânus e antes de começar o vídeo eu quero te fazer um pedido. Antes de ver o vídeo, clica em curtir, dá um like para você não esquecer. Nunca esqueça que o canal Planeta Intestino é meu, ele é teu. Esse canal, ele tem uma credibilidade porque eu não trago aqui informações que eu acho. São informações de estudos, de grandes meta-análises, apenas coisas que você pode seguir, você pode repassar com toda uma tranquilidade num mundo fake. Que tudo é fake, tudo nós temos medo de repassar porque pode ser mentira. Aqui não, você pode seguir. E obviamente se você gosta dos nossos vídeos, assiste, compartilha e não é inscrito no canal, faça parte do nosso time do Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se, é gratuito, vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Vamos lá, atenção, papel e caneta na mão e no final eu vou fazer um desafio para você que está assistindo esse vídeo. E mais uma vez, não seja egoísta, compartilhe o vídeo, faça o bem. Alguma pessoa que você nem imagina vai se beneficiar com o teu compartilhamento. Vamos lá. Primeiramente, tem pessoas que têm dores por causa de doenças, por exemplo, reumatológicas? Óbvio que sim. Artrite reumatoide, artrites em si, artroses, problemas de lúpus que causa dores em articulações. Uma série de doenças tem, óbvio que tem. Só que aqui eu quero falar de pessoas que têm dores por mais diversas partes do corpo, musculares, articulares, sem explicação, já fez investigação. Muitas vezes tem a ver com alimentos que você está consumindo que estão inflamando o teu corpo. Outra coisa. E pessoas que têm problema de artrite, de artrose, de doenças reumatológicas, estão bem medicados, às vezes tem que também retirar estes alimentos para ter um sucesso maior no seu tratamento. Então, na verdade, isso é para quase todo mundo, né? Quem não tem dor e, na verdade, a inflamação, se você vai perguntar, sempre a inflamação é ruim? Não. Por exemplo, nas cirurgias que eu fiz com meus pacientes hoje, eu quero que tenha um processo inflamatório, que é o seu e a cicatrização, sim. Se você toma, por exemplo, uma batida, se você se corta, é importante que tenha inflamação? Vem os glóbulos brancos, que são os leucócitos, vem os monócitos, vem um processo todo linfático, muitos linfonodos, que são as línguas, aumentam, tudo para conter aquele processo para não espalhar para o corpo. E tudo isso vai facilitar o processo de cicatrização. Só que aqui eu estou falando em relação à minha inflamação que é nociva, uma inflamação que é maléfica, que sabe por onde que ela entra? Por aqui, olha. Pela boca. Na verdade, a realidade é que, quando você se inflama por causa de alimentos que vão te causar dor, existem outras consequências que estão envolvidas. Por exemplo, você te inflama com a alimentação, o corpo fica inflamado, vai alterar o seu metabolismo, vai baixar o metabolismo, vai alterar a transformação dos hormônios da tireoide de T4 para o T3. O que isso vai causar? Então, você vai diminuir a tua energia, você vai ter dores musculares, você vai estar sempre cansado, você vai dizer que está com a memória fraca, que qualquer coisa você esquece. Então, tem todo um mecanismo conjunto que não é só as dores musculares, são muitas outras coisas que estão envolvidas. Porque, quando você está inflamado, quando você está consumindo esses alimentos em excesso, o que acontece? Estresse oxidativo. Libera muito radical livre. Lesão de tecidos, lesão de órgãos. Quando você ouvir falar em radical livre, pessoal, saiba que é algo que não é bom. Radical livre vai te envelhecer. Radical livre é algo que vai alterar tua parte celular, celular, às vezes causando uma divisão celular completamente inadequada, uma mitose totalmente desordenada, podendo fazer com que uma das células altere o seu DNA e seja o precursor da primeira célula que vai gerar um câncer, um tumor no teu corpo, que é o processo da carcinogênese. Muitas vezes a célula doente sobe um processo que se chama de apoptose, que é uma morte celular, para proteger que não evolua para algo ruim àquela célula doente. E muitas vezes com muitos radicais livres, isso aí é alterado, essa apoptose. Por isso que falar em radical livre não é nada interessante, nada bom. Pessoal, vamos lá. Nós temos, não centenas, milhares de colegas médicos que nos acompanham. Prazer tê-los conosco. Mas o vídeo é para pessoas leiras. Então eu vou falar de forma muito objetiva quais alimentos que causam dores no corpo. Antes que você cite nos comentários, doutor, faltou esse, faltou esse. São vários. Mas eu separei alguns principais que com esse, o desafio que eu vou fazer para você no finalzinho do vídeo, já vai servir e você vai provar no teu próprio corpo. você vai se livrar de um veneno e você vai notar algo de melhora e você vai poder até escrever depois aqui nos comentários. Apenas um adendo, um parênteses. Quem já nos segue sabe que eu não sou aquele médico chato, aquele médico que fica sendo radical, não pode comer nada, não pode fazer nada. Eu sou totalmente favorável do equilíbrio em relação a tudo na vida. Alimentação, medicação, relacionamentos, sentimentos, equilíbrio. É o segredo da vida e vocês vão ver que esses alimentos que eu vou dizer para vocês, alguém pode dizer, doutor, eu não quero nunca mais na vida consumir. Tudo bem, mas se você consumir com moderação de vez em quando, não vai te causar todos esses danos que eu vou citar aqui. Mas, obviamente, se você quiser tirá-los, eu só te dou os parabéns. Vamos lá. Papel e caneta na mão, vamos começar. Primeiro de tudo, alimentos que causam dores no corpo por ter inflamar. Embutidos e carnes processadas. Você sabia, olha que coisa interessante que eu vou dizer, que a OMS, Organização Mundial de Saúde, comparou os embutidos com o tabaco? Com o tabagismo? Com a nicotina? Em relação à evolução para tumores? Quando você consome embutidos em grande quantidade ou muito seguidamente na tua semana? Quando passa pelo processo digestivo, libera nitrosaminas, que são coisas que vai lesar o teu trato digestivo. E, inclusive, da minha área da proctologia, pode ser um facilitador de uma displasia, um polipo adenomatoso, que seja de forma mais rápida, evoluir para um câncer de intestino ou um câncer hepático ou um câncer gástrico. Embutidos, vamos ver exemplos? Peito de peru. Não tem nada de saudável em peito de peru, tá pessoal? É embutido. Salame, linguiça, salsichão, carne de sol. Aqui no Rio Grande do Sul, o charque, que é uma carne que é salgada, provolone, todos esses embutidos, mortadelas, enfim, isso aí não tem nada de saudável. Muitas pessoas dizem ah, o meu café da manhã é um salamezinho com provolonezinho. Isso aí está te inflamando. Vai causar dores no teu corpo. Embutidos, lá de vez em quando, tá? Muito raro, muito esporádico. Tá? Tira do teu uso diário em embutidos para não inflamar o teu corpo e não gerar toda aquela cascata inflamatória com uma série de danos que eu já citei para vocês. Cansaço, dor de cabeça, sensação de que está com uma moleza, que não desenvolve, problema de memória, ok? Aumento de peso. Vamos lá? Outro que eu separei para vocês, bebida de álcool. Pessoal, bebida de álcool, se você bebe socialmente, eu não gosto de bebida de álcool, eu não consumo nada, mas se você bebe socialmente, de forma totalmente moderada, tudo bem. Eu estou falando para uma pessoa que bebe em grande quantidade nos finais de semana ou regularmente, diariamente. Tinha uma dúvida quando eu estava na minha residência de cirurgia geral uns 21, 22 anos atrás, na cirurgia digestiva, que... Qual era a dúvida? se o que causava mais danos? Chegar no final de semana e tomar um porre ou beber continuamente todos os dias? Aí saiu um estudo europeu de várias instituições médicas da Europa e chegou à conclusão que não muda nada. Os malefícios são iguais de quem bebe diariamente ou aquela pessoa que chega aí como digitado popular, enche a cara no final de semana, bebe todas no final de semana, deixa para uma, duas, três vezes no mês tomar uma grande quantidade. A sobrecarga é igual. Você acaba inflamando o teu fígado, você acaba inflamando o teu pâncreas, você acaba inflamando a mucosa gástrica e esofágica. Na verdade, quando você lesa estes órgãos e obviamente as suas células, você acaba liberando interleucinas inflamatórias nocivas e isso no corpo gera dor. Então, cuidado com bebida de álcool. Vamos para outro? Cuidado com açúcar refinado. Quer saber um dado de extrema curiosidade? Sabe qual é a média? Vou falar aqui do Brasil. Nós temos pessoas dos cinco continentes que nos seguem, é um prazer ter com vocês, todas as nações do mundo acompanhando o planeta intestino, mas soube brasileiro. Sabe qual é a média de consumo diário de açúcar? Quinze colheres de chá. Você tem noção disso? Porque o pessoal pensa que só tem açúcar quando você coloca o açúcar no café ou no leite. Açúcar tem quase tudo, pessoal. Quando você come uma fruta, tem açúcar. Quando você come um pudim, tem açúcar. Quando você come um bolo, tem açúcar. Quando você toma um suco de caixinha, tem açúcar. Quando você consome uma bolacha salgada, tem açúcar. Quando você usa um estrado de tomate, tem açúcar. Começa a olhar os rótulos dos produtos que você usa. Açúcar dá pico de insulina. Consumiu demais açúcar, vai fazer o teu pâncreas trabalhar, trabalhar pico de insulina para poder tentar pegar aquele açúcar em excesso e largar para dentro das células. E isso aí acaba inflamando o nosso corpo e causando dores. Diminua o açúcar por favor. Sem contar mais outros malefícios por causa do consumo excessivo do açúcar. Carboidrato refinado, outra classe. Péssimo. Quando falar em refinado, do açúcar refinado, é que passou por vários processos para deixar mais bonitinho. Com isso, perde fibra, perde vitamina, perde minerais. Tem alguns carboidratos integrais que tem fibra, que tem vitaminas. Vamos refinados. O carboidrato refinado, ele é rapidamente absorvido. O carboidrato refinado, ele altera completamente a microbiota do intestino, a flora intestinal, causando desbiose. A desbiose é quando as bactérias maléficas sobrepujam as bactérias benéficas. O certo seria ser essa a ordem e ele causa essa a ordem. E você sabe, flora intestinal doente, corpo doente. Tanto que o nosso canal chama-se Planeta em Destino porque nós temos um planeta dentro de nós que é a flora intestinal que é o maior planeta de micro-organismos vivos dentro do mesmo local dentro de nós. Então causa desbiose. Outra coisa, causa um afastamento das células do intestino delgado, que nós chamamos de enteróxido. Eles são para ser bem grudadinhos assim, como se tivesse um cimento. Existem alguns tipos de alimentos dentro desse carboidrato refinado, faz isso aqui, afastamento. E aí causa a famosa síndrome do intestino permeável, que ali entram macromoléculas sem ingestão, bactérias, isso causa cansaço, causa inflamação, causa dor, causa as outras doenças secundárias que vão se manifestar de médio a longo prazo. Então, carboidrato refinado é péssimo. Quer alguns exemplos? Vamos lá? Bolo, biscoito, bolachinha recheada, cupcake, cookies, esses cereais adoçados que muitas pessoas usam no café da manhã achando que estão usando algo extremamente saudável. Na verdade, enfim, são os farinaços, o pão branco. Muito cuidado com esses farinaços, com esses carboidratos refinados. Diminua o consumo. Ah, doutor, não consigo ficar sem isso aí. Pelo menos diminui. Quanto menos você consumir, menos inflamação, menos dor e menos toda aquela cascata de consequências na tua saúde por causa do teu corpo inflamado. Ok? Vamos lá? Outro. Quase que óbvio, mas muita gente ainda consome. Refrigerante. Ah, mas eu tomo refrigerante light diet? É a mesma coisa, pessoal. Às vezes tem até alguns outros malefícios maiores desses adoçantes que eu tenho um vídeo sobre adoçantes, hein? Assista lá. Se você escreve no YouTube, adoçante doutor Fernando Lemos ou açúcar doutor Fernando Lemos. Tem um vídeo muito interessante que nós publicamos alguns meses atrás. Tem corante, caramelo 4, tem acidulante, tem excesso de sódio, vai inflamar. Olha, diminua o máximo que você puder. Não tenha refrigerante em casa. Se for usar de vez em quando, eu sou do tempo que refrigerante nós tomávamos no domingo. Hoje em dia tem pessoas que tomam refrigerante todos os dias. Hoje mesmo atender um paciente doutor eu tomo coca-cola todos os dias. Ou eu tomo um guaraná todas as noites porque é mais benéfica a coca-cola. Quem te disse isso? É refrigerante igual. Inflama. Causa as dores. E o último da lista que eu quero citar. Cuidado pessoal com as gorduras hidrogenadas. Cuidado com os olhos vegetais trans que passaram por um processo de hidrogenização. esse processo na verdade acaba sendo feito sabe pra quê? Pra fazer durar mais tempo. Pra poder tirar aquele cheiro aquele ranço da gordura do óleo vegetal. Só que isso aí é um grande mal que vai causar inflamação. Quer exemplo de gordura hidrogenada? Quer exemplo sorvete batata frita aquelas de pacote macarrão instantâneo se você vai muitas vezes comer umas uns doces ou vai em padarias com aqueles recheios todos hidrogenados chocolates hidrogenados muitos corantes que você usa em cima por exemplo de alguns bolinhos algumas massinhas hidrogenados isso aí sem contato isso é péssimo pra tua parte cardíaca isso aí é altamente inflamatório pessoal uma coisa que eu não posso esquecer antes de fazer o desafio não posso esquecer isso aqui muitas pessoas me perguntam no privado a nossa página no instagram que já tem muitas páginas fake que só copiam o que tem benefícios trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui eu trago dicas do meu dia a dia sobre cirurgias é muito interessante tem pessoas se beneficiando muito de nos seguir lá no instagram vai lá é bem assim dr.fernando underline que é aquele tracinho bem baixo junto da linha lemos ou seja dr.fernando underline lemos eu te espero lá vai acaba o vídeo vai lá no instagram e outra coisa que às vezes eu esqueço embaixo da descrição do vídeo aqui embaixo do título tem um link do nosso telegram se você quiser fazer parte também da nossa mídia o telegram também é gratuito é um grupo VIP que eu tenho fechado que eu trago algumas informações exclusivas ali também no telegram pessoal meu desafio é o seguinte marque numa agenda num calendário 21 dias 3 semanas sem nenhum dessa classe de alimentos que eu citei para vocês aqui e observa as tuas dores eu tenho certeza que 98 a 100% das pessoas vão dizer eu estou com menos dor eu estou me sentindo com mais energia eu notei melhora da minha memória eu notei que o meu metabolismo está um pouco mais aumentado eu notei que eu consegui perder peso eu notei que eu estou rendendo mais faça o desafio depois escreve nos nossos comentários que isso vai ser extremamente importante para nós esse vídeo é uma aula uma aula para te desinflamar compartilha clica onde diz compartilhar aí compartilha com o grupo de whatsapp com a tua família e outra coisa quem não deu like ainda vamos causar um recorde de likes nesse vídeo para o youtube poder passar para muitas pessoas abraço a todos fiquem com Deus e até um próximo vídeo